E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí Goku corintiano Puta que pariu é fantástico Adorei Quero ser seu amigo Amigo Ele ainda botou Corintiano Não é corintiano não é corintiano Ah o level dele Não é muito alto Tchau Hum, fiz cagada. Nossa, estou fazendo só merda. Pensei que fosse vir pulando. Bom, é um noob Saibot que sabe o que está fazendo. E eu só fiz merda. Continuo fazendo. Tá bom. Ele está fazendo bastante os poucos cancelados no slide. Dei mole. Perdi um with punishing ali, mano. Calma, amigo. Hum, entreguei. Nossa, velho. Que isso? Que round foi esse, mano? Trocação foi boa. Não apertou o botão. Será que ele vai aceitar? Aceitou. Opa. O crushing blow está carregado, hein? Olha o que dá para você ser tarado em fazer aquela merda daquele crushing blow. Nossa, cara, quase. Vai tomar no cu. Perdi a luta. Perdi a luta. Burrice minha, velho. Perdi a luta porque eu fiquei seco, tarado, em tentar fazer o crushing blow do overhead do Raiden, velho. Burrice. Paguei o preço mais caro possível. Perdi a luta. Fui burro pra caramba, velho. Não devia ter feito isso. Vamos tentar correr atrás do prejuízo. Mas o cara é um excelente noob Saibot. O cara sabe o que está fazendo. Faz os poucos cancelados no slide com barra. Não nóia o teleporte. O cara sabe o que está fazendo. É um excelente noob. Eu acho que, inclusive, essa conta aí é fake. É, mano. Nossa, mano. O cara preveu, velho. Veio andando calmamente e me agarrou. Todas as minhas decisões estão sendo frustradas. O cara não tem medo da célula, não, velho. Aí não, mano. Wake up fatal blow, não, né, mano? Aí você está me tirando, porra. Acabei de elogiar o teu gameplay. Tu me manda uma nóia dessa? Talvez não tenha sido a melhor escolha minha. Vou mandar um D1 célula nesse puto. Nossa, nem vídeo ele se veio. Vai vir pulando, não? Eu achei que ele fosse vir pulando. Ele não pula muito, né? Para falar a verdade, ele quase não pula. Olha, defendeu direitinho. Sabe punir a célula. O cara joga bem, mano. Soltou a defesa. Hum, morri. Nossa, boa. Excelente botão, velho. Tá bom. Tenho que ficar calmo. Pensar bem no que eu vou fazer agora nesse round. Te deixar desconfortável, meu amigo. Você está muito confortável nessa luta aqui, nossa. Manda esse slide aí. Eu sei que você está louco para mandar esse slide. Olha, é isso que eu quero. Eu quero te deixar desconfortável. Meio objetivo aqui é te desconfortar. Boa. Eu devia ter imaginado que ele ia cancelar no slide. Nossa, anoyei. E ele já tinha feito isso, eu tomei de novo. Estou dando mole. Entreguei a luta. O que é isso, mano? Você é burro, cara. Que loucura. Isso daí vai me custar a luta. Já era. Pode ganhar, mano. Oi, eu sou um cuzão. Cara, eu não tenho nem comentários para dizer o nível de toxicidade que tem nesse jogo, mano. Você está vendo? A luta foi ruim, mano. A luta foi da hora. O cara ganha. Para que fazer t-bag? Porque é um idiota, babaca, filho da puta do caralho. Você é um filho da puta se você estiver assistindo esse vídeo, seu arrombado do caralho. Porra, cara. Que merda, mano. Isso aqui é para estragar o teu dia, mano. Isso aqui é para estragar o teu dia, mano. E você tá aqui?